Eu confio, hein. Relagado essa partida. Tá? Yep. Perda de pacotinhos. Da Dora abandonou a gente e ainda fudeu o jogo, velho. Foda, né? Da Dora arrombada, né, mano? Ah, agora você aparece, flor do campo. Eu estava aqui o tempo todo. Tem um squad no teto. Não tava porque eu te puxei, balancei, chacoalhei. Estou jogando um golzinho aqui, né, mano? Que é mais importante do que você. Ó, quero aqui na frente já, no portão. Peguei o primeiro. Calma que eu estou chegando aí, calma. Levantou aqui, levantou aqui. Entrou junto com você. Deitei. Não, vou tomar uma RPG de novo. Fica no frente, meu amor de fim. Tá, tá, põe aí. Caralho, parou um tiro de você. Estou 10, estou 10, estou 10. Calma, 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 calma. Vem, 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 vem. Estou 10, estou 10. Help. Ó, tá ali, tá ali atrás. Tomou, quebrei o shield. Estou atirando em mim. Espera tomar um decente agora, tinha matado. Deitei. Pô, Pedrinho. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui no meio, pinguei. Tentei. Tá muito na merda, boa. Analisei. Boa. Vai na moral, vai na moral. Tá aqui no fundo. Ai, tá comigo. Tentei. Que isso? Analisei. Tem mais um. Fica junto. Não peguei nada do radar aqui pra acontecer a direção. Nada pra cá também. Boa. Vem pra cá, vem pra cá. Nossa, alagadíssimo. Mano, eu adoro Dead Silence, mas não poder usar... Não poder usar placa usando essa porra é muito imbecil, velho. É. Pode ser os caras do teto, tá? Tá. Eu não tô pegando ninguém na coisa inteira. Ó, mostrou o cara lá no postinho. Pinguei azul. Vamos lá? Cara... Deixa eu pegar o último baú. Ah, caiu aqui, mas tem um na frente dele. Tem? Tem. Tem um em cima, tem um em cima. Tinha um em cima, pulou pra trás agora. Chega aí comigo, chega aí comigo. Ó, pulou, pulou lá no fundo. Ah, lag, mano. Nossa, esse lag tá complicado, velho. Olha no carro, no carro na direita de vocês aí. Ah, levei, levei. Derrubei, equipe eliminada. Boa. Ah, tem cara ali no campo aberto ainda. Ó, aqui mesmo. Ah, compra nossa caixa, compra nossa caixa. Ele tem arma, eu não. Tomento. Ele tá lá ainda. Tá bem atrás desse feno aqui, ó. Ele tá tomando de outros, mano. Ó. Tentei, tinha um hype, tinha um hype dele. Agora vambora, vambora, vambora rápido. Mano, eles tão tomando da esquerda. Vamos ao mercado, vamos ao mercado. Vamos comprar... Peraí com o Neves. Que? Ó, cara aqui, ó. Cara aqui, na frente da loja. Oi? Caiu perdendo. Acaba de volta do... Deve ter que ter, eu só se vingar. Acho finja. Pega aqui. Ó, joga aí, joga aí, joga aí. Boa. Opa, deseja eu soltar um Vant já, pra gente ter noção de como tá. Não tinha mais cara na loja, né? Na loja eu tô pegando nada no radar aqui na frente. Super só. Super só, nada no radar. Nada. Patinho, dropa aqui a gente, pra mim. Dropa, peguei. Ó, agora faz o seguinte, ó. Se vocês acharem caixas, deixa pra eu abrir pra ver se dropa aqui o streak. Tá. Beleza. Pra eu testar esse perk aqui. Sobrou uma flecha aqui. Nossa, eu preciso. Vou comprar um UABA aí, pera aí. Quer comprar mais? Eu também. Ah, eu preciso de flecha também. Não, 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 não. Tá certo, tô com três aqui, eu acho. Pensando em pegar essa loja eletrônica aqui. Eu não gosto muito do telhado dela. Também não. Só pra... Eu prefiro o airstrike do que eu vi ultimamente. Tudo bem, você já... Ah, eu já tava com o cluster. Ah, tudo bem. Pega o contratinho aí, em algum lugar. Ó, se achar caixa, me avisa. Cara, acabou de reviver um cara ali. Onde? Mercado? Aqui, aqui. Vamo lá? Vendedor aqui, melhor recarregar. Onde? Naquela loja ali? Na loja que tá pingada. Depois eu vou nas caixas então. Um cara tirou ali do meio. Mano, a caixa é muito perto aí, Pedro. Ele tá na aberta, hein? A caixa deles, é a caixa deles. É a caixa deles, é a caixa deles. Aham. Onde, onde? Marca o lugar. Aqui, ó. Não, não dá pra ser de airstrike não. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali dentro. Pegou o loadout dele, tá aqui dentro. Tá. Cuidado com o cara da delegacia aí. Acabou. Acabou. Boa. Opa, mirando sniper em mim lá do hangar. Ok. Deu B. Mazza. O cara mandou um filha da puta. Lá no hangar eu... Consegui marcar ou não? Aiada tem que ver? Fuzil de prendasão, acho. Marquei. Certo. Vam de inimigo acima! Eu não lancei a strike porque ali é muito protegido. Tem muito loot ali nos caras. Eles querem loot nesses caras, mano. Eles estão já pelados. Vamos, vamos, vamos. Ali no hangar, ali verde. Correu pra cá, correu pra cá. Entro no prédio. Vem comigo. Peguei o outro aqui dentro. Falta um ainda. Carro pulou. Peguei aí, acabou. Tem loja aqui, a janela, caralho. Tinha um epic. Tem um contrato ali? Esse cara aí dentro, mano. Esse carro, esse carro, esse carro, o carro aqui, ó. Acabaram de parar o carro ali dentro, hein. Ou não, nem pararam. Fugiu. Fugiu. Vamos lá, vamos ver onde é que eles vão. Peraí. Nossa, sumiu. Não aparece no mapa? Não. Não, só no mini. Tá. Tá, eu vou começar a pegar as caixas. Eu não peguei até agora, mano. Peraí. Onde é que tem caixa? Aqui em cima? Tem em cima. Tem três caras aqui, três caras aqui em cima. Marquei. Caralho, call god, mano. Call god. Deitei um lá. Eu deitei outro. Volta aqui. Tomou, morto. Calgote, pedrinho. Meu amigo. Calgote. Eu saí do galpão, olhei pra... Olhei uns três olhando pra mim. Mano, eu ia morrer pra esse cara 100% de certeza, mano. Nossa, pedrinho, só vou olhar agora de tal maneira. Ele apareceu no radar, por acaso? Não, não, não. Tava saído de ghost. Tava de ghost, mano. É perigoso esses caras, hein? Puta que pariu, velho. Não tem como saber que eles são aqui. Tem que usar o radar, mas sem confiar muito. Mano, não tô achando essa caixa. Carro, carro voltando. Carro tá voltando. Tá muito meado. Ativado. Derrubado primeiro. Finalizado. Eu só vi um, eu só vi um. Mas o filme dele tá vivo ainda. Tô procurando há meia hora essa caixa, mano. Mano, eu tô ouvindo ela também, foi que tá me dando até agonia. Será que lá em cima talvez seja... Ali, ali, ó, Funk. Pinguei ela, pinguei ali, ali. Bem em cima dela. Tem um contratinho pra gente. Vamos buscar ele, vamos. Tá aqui do lado, tá na concessionária. Não, tá vindo pra esse prédio aqui. Como é que sobe nessa birusca? Tem aquela parte fora. Sobe, senhor filha da... Tô sem o AV, hein. Agora é ser lindo. Eu tenho, eu tenho. Soltei. Tão no térreo. Todos embaixo. Por enquanto nada. Tão na aberta, hein, Pedro. Nosso lado aqui já. Tô ouvindo o passo. Tem um aqui, tem um aqui. Eu tenho esse... Finalizei esse, finalizei esse. Não precisa não, precisa não. Tem um muito colado com você aqui, ó. Deitei esse aqui, finalizei. Terraso. Aqui assim. Verdinho. Acabou. Nossa senhora. Eu só vi as gotículas de sangue, mano. Entra na loja. Entra na loja. Tô montando. Qual loja, qual loja? Pinguei. No verde, no verde. Tá, tá, tá. Pedro, você ficou longe, hein? Desculpa. Eu vim... Eu vim... Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim. Só pra você tomar cuidado. Eu contrato. Nossa, tava atrás. Eu contrato. Tem que lá do outro lado. Tem visão? Eles tão... Eles tão fazendo missão ali, mano. Aonde? Ali, ó. Ou é... Ou chamaram um colega. Eu não entendi. É amarelo o agulha? É, é o missão. Missão. Eu não tô vendo, Frank. Pra mim não apareceu. Mano, eu vou esperar vocês. Marca, velho. Acabou o espaço. Aqui é assim, mais ou menos. Ah, então lá na loja. Tão lá dentro. Tão lá dentro. Acabei de ver ele dentro. Dei bala em um. Recoei, porque eram dois aqui. Nele, naquela casa que eu piquei, tem dois. Dei de novo, nele. Na esquerda, Padilho. Eles tão dentro da casinha. Um pra esquerda e um pra direita. Não, não. Tá. É, esse cara vai fazer da esquerda, sim. Deitei um. Tá aqui por fora. Acabou. É eles. Só vi um. É eles. É eles. Você matou esse cara, Padilho? Matei. Eu matei um deles. Devei um bocão dele. Então, eu acho que a gente atirou junto. Pra mim apareceu kill e team wipe. Pra você também. Só que você pegou aqui. É, pra mim apareceu tiro na cabeça. Mais um Wavy. Eu também soltei mais um Wavy. Eu vou lá comprar mais um também. Você soltou dois? Você soltou um também, Pedro? Eu soltei. Então, eu vou soltar mais um pra gente pegar aquele, o Codon. Boa. Nossa, não tem ninguém, Pedro. Tem os cara em cima da torre e cara no aeroporto. A gente pode ir lá na torre, esse pá? A gente tá bem no meio da safe. Tem esses cara indo pra Superstore. Vamos pra Superstore, vamos pra Superstore. Boa, boa. Tem esses cara indo pra Superstore. Eles estão voando, eles estão voando. Que porra é essa? É verdade, é paraquedas. É paraquedas ou é paraquedas? 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 Dois helicópteros. Me fudeu, hein? Veículo desativado. Quebrei o shield. Deu bem um. Boa. Deu ficar um no galpão e um na grama, hein? Olha o do galpão. Tem ali a pinga azul correndo, pinga azul correndo. Tomou? Quebrou shield, tá muito na merda. Tá muito na merda. Vamos lá, vamos lá. Ruxa ele. Ah, velho. Mano, foi muito dano nesse cara. Deitei. Ó, tem dois amiguinhos, tem que ter dois amigos. Os amigos estão ali, estão em cima do morro, na frente. Conseguem marcar? Pinguei, pinguei, exatamente. Eu não liguei. Estou no high ground agora. Não estou vendo ninguém, por fim. Você está vendo? Mandei ali, ó. Mandei o air strike lá. Fora um helicóptero. Bate confirmada. Acabou o bounty. Mano, vamos pra cá, ó. Vamos pra cá, ó. Tá bom, vamos. Eu preciso de bala de sub. Alguém tem aí sobrando? Eu consigo dropar um pack, mas sobrando não. Puta, eu estou com pouca, mano. Eu também estou usando. Estou tipo com dois pentes só. Ai, verdade. Vocês estão usando a pessoa. Todo mundo usando essa porra. Pode ir lá na... A gente já tem ghost, né? Ou não? Não, ainda não, né? É... Eu tenho, eu tenho. Minha classe base já tem ghost. Oh, eu vou passar nessa loja aqui, rapidinho. Eu vou comprar uma caixa de munição, entendeu? Vou acabar a munição daqui. Se você for comprar, eu vou usar. Eu vou soltar o meio. Não, eu vou soltar agora não. Vou deixar... Não, não. A hora que você usar, eu uso. Eu estou com pouco dinheiro. Verdade, aqui, ó. Aqui. Mais um bunch pra nós. Ah, tu comprou uma caixa de munição? Boa. Sim. Ah, ali. Tá, caí de paraquedas. Cara, no contrato que a gente queria ir, hein? Ele estava passando. Ele estava indo para longe. Ele foi para cá. Alguém precisando disso? Ó, tem no topo do prédio, no verde. Aham, é aquele cara. Cara, vamos ver se... É, está lá ainda. Foi para o meio. Seguindo. Está aqui atrás agora. Seguindo. Aviso. Bancos. É no tímil. É no tímil. Um térreo aqui. Um alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Aqui. Ah, estou vendo. Foi para trás do muro. Vamos embora. Olha o sketch dele, hein? Ele está de gosto. Não, esse é o cara do... Eu, sem querer. É o cara do... Coisa. Opa, 16. Esquerda. Está aqui, está para cá. Está para cá, 17 metros. Acabou. Boa. Isso se escondeu na garagem. Estou pegando um head groundzinho aqui. Head ground? Olha, não esquece dos caras do mercado. Opa, lembra aquele cara que você matou aqui? Aham. Olha o meu dinheiro. Estava zerado, quase. Nossa. É agora nada de que o streak na caixa. Só abri duas caixas, né? Olha o caminhão. Caminhão no SE. Lá no... Lá no... Lá no hangar. Parou ali agora. Naquele prédio ali que a gente matou já os caras. Olha aí. Esse é o 17 do Grizzly aqui mesmo. Deixa eu falar. Era uma boa gente ir para esse pingue azul aí agora, hein? Porque vai fechar lá do outro lado dessa porra. Tem... Tem cara na torre do... Pedro, cara lá, Pedro. Pingado, ó. Vai, para você. Tem dois, tem dois. Sniper lá, ó. Não tenho como pegar. Tem três, tem três, na real. Peguei um cara. Peguei outro. Ah, não tem airspace. Consegue ir lá alguém? Não. Estou dando bala neles, mano. Ah, acabou, velho. Que merda. Ah, o airspace é super crowded. Vamos neles. Ele está para fora, ele está para fora, ele está para fora. Um deles está para fora. E dois entraram. Dois entraram e um ficou para fora. Não tem airspace, não tem airspace para ficar lá. Deve ter agora, deve ter agora. Passou os aviões. Agora tem, agora tem. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. O que, o que? O dei tem e acabou. Deu bem um. É, tem dois dentro agora. Tem dois dentro. Finalizar, vai finalizar. Deitei um agora com airstrike. Subiu o corpinho voando. Você mandou airstrike também? Marquei um cara, marquei um cara. Aqui, aqui. Topo da loja. Aqui. Funk, você está sozinho. Funk, você está sozinho. Mirando em outros caras. Acabei o cara aqui. Acabei os caras aqui, velho. Boa. Agora vamos focar lá no da loja. Funk, pega a cover. Pega a cover. Cover, Funk. Está sozinho em outros caras, Funk. Dei uma nele, dei duas nele. Só para assustar ele, Funk, eu dei. Não estou vendo, não estou vendo. Eu deitei ele. Não, na loja, na loja. Só para ver se ele estava sozinho ou não. Quer dizer, não deu o team wipe, eu só deitei ele. Mano, essa é safe, velho. Olha o carro, o carro, o carro. Aperte você da gente, não. Atual, atual. Pedro, não te choro. Quebrei o shield. Derrubado, derrubado um. Um P12, tiro a distância, tiro na cabeça e eliminado. Boa. Boa, 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 boa. Aqui, 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 ó. Aonde, Funk? No mercado, no mercado. O cara vindo de quadriciclo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo a delegacia. Beleza, mas ganhei a outra ponta. Deitei, deitei, deitei. Onde, onde, onde? O do mercado. Ali. Estão indo ali. Deitei outro. Tem dois deitados ali. Do lado do mercado. Do lado do mercado. Não conseguiu ver. Então, não pinga lá. Eu pinga lá, amarelo. Opa, tomei. Tomei das costas. Em cima, em cima. Pode deixar, pode deixar. Eu olho de cima. Só vai, só vai. Tem um ali. Puta, a gente correu pro gás, Pedro. A gente correu pro gás. Recorre, 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 recorre. Recuando, mas eu tinha deitado dois aqui e não peguei kill. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, mano. Nesse prédio tem. Sim. Olha pra trás, olha pra trás, gente. Olha pra trás, gente. Tô rushando. Ah, eles mataram esses carros. Estão em cima de mim aqui. Tá mó barulhinho do caralho. Acabou o lag. Peraí, peraí, segura. Só vai, Betinho, só vai. Vai lá, vai lá. Deitado um. O outro saiu. Ué, tá do resto. Ele pode estar embaixo. Máscara aqui, ó, se algum de vocês não tiver. Peguei no radar, na tua frente aí, Funk. Tava aqui. Tá dentro desse prédio. Dentro desse prédio aqui. Embaixo de mim. Tem que aí. Acabou, acabou, acabou. Bora. Opa. Vai safe, guys. Minha arma, qual é a minha arma? Safe, vamos, vamos, vamos. Bora passar nessa loja e comprar mais dois vídeos, tá? Tá. Aqui, essa loja é meio ruim. Observa o radar, hein. Sobe nesse prédio aqui. Sobe aí, dá cover. Olha, então... Sobe nesse prédio, olha os caras vindo de trás, aceita. Então, naquela outra loja ali. Eu já vou comprar um bant e soltar, hein. Vai. Gente, olha pra trás agora, por favor. Eu vou soltar outro. Ó, atrás de nós, atrás de nós. Aqui, aqui, ó. Tem outro ali. Em cima, em cima. Vou pegar pela esquerda aqui. Eu tô indo pela direita. Cadê? Acabou de chegar para aqui. Do outro lado do muro, do outro lado do muro. Do outro lado do muro, Frank. É atrás de você. Cadê tu, meu bom? Tem aqui, tinha um hype. Boa. Tem um aqui do meu lado, do meu lado. Tomou, ele correu, ele correu, ele correu. Tomou no peito, caiu, squad eliminado. Boa. Ele comemorou a morte. Vamos comprar o último vancho na loja. Vou soltar mais um agora, pra ver se dá pra comprar. Dá pra comprar, dá pra comprar. Tá se aproximando, realocando a zona segura. Nossa senhora. Aqui. Pera aí, Frank. A gente tá separado, Frank. Acabei o time, acabei o time. Tem mais um aqui na frente. Mais um time wipe. Pedro, na sua esquerda tem, Pedro. Cuidado. Eu sei, eu sei, eu tô olhando. Aviso, vancho sem combustível. Dentro do avião, dentro do avião, Pedro. Dentro do avião. Dentro aí. Tem, tem? Eu já tô no safe já, mano. Tem, tem. Acabou, acabou, acabou. Vem com eu, vem pro safe, vem pro safe. Tem mais dois aqui, Pedro. Ó, mais dois aqui. Ele tá vendo, eu vi um deles pulando lá no fundo, atrás do muro. Vambora, 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 vambora. Vamos nesse cara. Tô vendo aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Tá de quase pra mim. Não pulou. Mais um time wipe. Um deles eu deitei aqui. Tem outro aqui. Bom, pra zona segura. Ai, ai, ai. Ele não caiu. Deitei esse aqui. Tem um aqui na minha frente. Deitei esse. Boa. Mais um wipe. Droga. Máscara, Pedro, aí. Na sua frente. Ai, faltou o Wavy agora, hein. Agora só sobrou os caras... Mais um. Soltei mais um e tem um no bolso. Ué? Hoje ficou. Vamos de ghost agora. Ghost, ghost, ghost. Tem três. Mano, é nós mais três, mano. Peguei o trem aqui. Ó lá, lá. Cheio, cheio, cheio. Aqui, ó. Tá sem shield. Deitado. Tira a distância. Equipe eliminada. Quatro inimigos. Três e dois. Ai, na minha frente, na minha frente. Lascou. Me pegou. Filha da puta. Vai lá, não precisa me levantar, não. Tem um alto. Eu também tenho. Só sobrou esse. Vai lá. Tem alto, tem alto aqui. O outro tá lá, tá revivendo o amigo. Tá revivendo o amigo. Tá, calma. Eu tô muito fodido. O amigo tem alto, o amigo tem alto. Será que você tem, Frank? Boa. Só mandar lá. Os dois estão lá atrás. Deitei mais um ali. O outro rodou o plástico. Acabou de rodar o plástico atrás dele. Vou botar a cara e o snipe. Tá, vou avançar então. Dá cover, Frank. Está limpa. Aqui, ó. Não, são dois. São dois. São dois. São dois. São dois. Ai, caralho. Derrubei um, derrubei um. Ah, me pegou o outro. Caralho. Eu achava que tinha mais um. É, só uma. Não, mano. Caralho. O cara... Tinha que ter rushado os três. É. Esse cara tava afiado, hein. É que ele me deitou, Pedro. Ele me deitou atrás de você. Não, o malu tá com nove kills. Tá certo. Ele tá... Olha aí. Tá jogando bem. Olha as kills. Mano, você matou muito. Você matou muito. Eu tava tremendo. Caralho. Caralho, velho. O Pedro meteu vinte e duas baixas, irmão. E essa daí, desse cara, era vinte e três. E é vinte e quatro que eu não consegui pegar. Caralho. Ah, nossa, mano. E foi muito injusto. Porque a gente deitou esses caras... Nossa, mano. Ah, vinte e três. Você não tinha era striking, não? Não tinha era striking. Eu tinha outro vante. Eu tinha outro vante, é. Eu dei... Nossa, a gente deitou muito esses caras. Que injusto, velho. Mas tudo bem. Foi boa, foi boa. Vinte e duas kills. O recorde de Pedrinho. Um paixão, um paixão. O recorde de Pedrinho. O recorde de Pedrinho.